Salve salve galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, estou de volta aqui com mais um episódio da série do Zero a Bilionário E eu tinha preparado um esquema pra hoje galera, mas eu mudei, tá bom? Eu mudei porque tem 3 dias ainda pra atualizar Pra atualizar o jogo E eu tô querendo aproveitar os serviços que estão essa semana Pra não ficar muito próximo ali a quinta-feira Vou passar um esqueminha muito top galera E vai ajudar muito quem tá iniciando Bom galera, o que que acontece? A gente vai comprar uma moto agora Eu vou comprar uma moto específica, é claro Eu vou comprar a BAT E a gente vai fazer o desafio do relógio Porém galera, quando eu comprar a BAT No meu nível eu não vou conseguir tunar nada nela Não vou conseguir colocar turbo, não vou conseguir colocar nada Só vou conseguir mudar a cor, enfim, pintura Isso aí não traz vantagem nenhuma em velocidade Então eu vou mostrar pra vocês que a gente vai conseguir fazer esquema Que essas dicas que eu vou passar pra vocês Com a moto sem tunar, tá bom? Então você vem aqui, vai escolher aqui motos Categoria motos E aqui embaixo galera, vocês vão achar a BAT Ela vai custar 15 mil Tem duas versões, tem a RR e a normal A 801 normal Não tem vantagem nenhuma de uma pra outra Eu vou comprar a RR porque ela é mais bonita Tem a estampa Mas em questão de velocidade, tanto faz Se você comprar a normal ou comprar a RR Não tem diferença galera Eu vou comprar aqui E assim que eu comprar galera Eu vou cortar, vou esperar chegar Vou dar um corte e vou voltar lá na Los Santos Pra mostrar pra vocês que eu não consigo Colocar nenhuma tunagem nela Tá bom? Então vou dar aquele corte aqui E assim que ela chegar eu já vou lá pra Los Santos Bom galera, tô aqui na Los Santos Aqui vocês vão ver Vou mostrar pra vocês que eu não consigo colocar tunagem nenhuma Tirando tunagem aí, cor, essas coisas que não dá Como eu disse, não tem vantagem em velocidade nem nada Eu não consigo colocar nem freio ainda galera Tá bom? Vocês podem observar aí ó Tá vendo? Tudo bloqueado Tudo bloqueado Com o tempo eu vou tunando ela Tá? Como eu vou subindo leve Eu vou melhorando o que eu consigo melhorar Mas Pro meu objetivo hoje não precisa Eu vou mostrar um esqueminha Que a gente vai conseguir fazer Sem precisar usar tunagem E pra você fazer Essas corridas sem tunagem Você tem que usar atalho E o atalho que eu vou usar hoje Foi um atalho que o Gadocha fez E você vai conseguir economizar aí No mínimo, no mínimo aí Uns 20 a 30 segundos da corrida Tá bom? E só um recadinho Galera, quem não conhece o canal do Gadocha O Gadocha é um brother meu Parceiraço do canal E o canal dele vai estar na descrição Tá bom? Aconselho vocês a passar lá Ele tem muito conteúdo bom de GTA Pra ganhar dinheiro Pra iniciante Ele tem muita coisa também Então o link dele tá na descrição E quem quiser conhecer o canal Dá uma passada lá Beleza? Então vou dar um corte aqui Não, só mostrar pra vocês aqui Primeiro onde que tá o desafio do relógio Tá aqui galera Hoje o desafio do relógio Vai estar aqui O desafio contra o relógio Vai estar aqui no aeroporto Tá bom? A gente vai ir lá pra essa localização Vou dar aquele corte Bom galera Tô chegando aqui no desafio contra o relógio No ícone da corrida Eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, vocês vão chegar Vai apertar pra direita Pra iniciar a corrida E aqui ó Eu vou mostrar aqui E vocês vão marcar Tá bom? Marca aqui o ponto de chegada Marcou o ponto de chegada Aperta aí Triângulo Y Pra restaurar Eu vou passar os detalhes Aonde você tem que virar Durante a corrida É só prestar atenção galera Que vai ser GG Umas duas ou três No máximo quatro tentativas Treinando e conhecendo o caminho Vocês vão conseguir Bom Então Aperta pra direita de novo Acelera Vem aqui pela frente aqui Ó Acelera de novo Aqui você vai dobrar pra direita Você vai ver essa ponte Essa rampa aqui ó Você vira a esquerda aqui E aqui você vai pegar a pista do meio Galera Tá vendo? Pegou a pista do meio Agora é só acelerar Dicasinha monstra Cabate galera Sempre empinando Pegou uma reta assim Como essa aqui Você já levanta a moto Ó Levanta a moto pra ela acelerar Sempre empinando Empina o máximo que você puder Tá bom? Vai empinando Porque essa dica De empinar a bate É o pulo do gato capado Pra bate Tá bom? É com essas empinadinhas aqui Que você vai fazer Qualquer desafio do relógio A bate É uma das melhores motos Pra fazer desafio Contra o relógio Tá bom? Aqui Não tem muito o que fazer Galera É só seguir o GPS mesmo Vai ter umas curvinhas aqui Essa corrida aqui Ela é bem tranquila Ela não tem aquele trânsito Tão violento Que os carros te fecham Tanto Nessas curvas aqui Você vai ter que ter um pouco De cuidado com os carros Mas Bem tranquilão também Faz aqui As curvinhas Aqui galera É basicamente Seguir o GPS Não tem o que fazer Lá na frente A gente vai fazer um cortinho Que vai ser A parte que vai dar Pra gente Aquela vantagem De 15 a 20 segundos Se eu tivesse com a moto Tunada Eu já tava Uns 20 segundos Pra frente Aí Tá bom galera Como a minha moto Não tem tunagem nenhuma Eu tô um pouquinho pra trás Então a gente precisa usar Esse escorte Pra poder Ganhar esse tempo E concluir o desafio A voz hoje Tá difícil Peguei uma gripe E tá complicado Até meio ruim Pra falar aqui Galera Bom Galera A hora que você pegar Essa subida aqui Você vai A hora que estiver Quase terminando a subida Que vai ser Onde a gente vai fazer O corte Tá bom Então Você acelera aqui Muito cuidado Aqui tem umas curvinhas Meio xarope aqui Mas é tranquilo também Ó Faz as curvas aqui Sossegado Aqui galera Você vai ver tipo Um coqueiro Do lado direito E você vai ver Uma árvore Tá vendo essa árvore aqui A gente vai virar A direita aqui Do lado dessa árvore Aqui que é o corte Aqui a gente vai subir Continua subindo Vocês estão vendo O observatório ali Sobe em direção Ao observatório Vai pegar um pouquinho Pra esquerda aqui Pra não bater no observatório E aqui ó É só contornar Tá bom Contorna o observatório aqui Vai acelerando Tranquilo Muito cuidado Pra não bater nas árvores E tá aí galera Ó Dentro do tempo Cento e dois mil Rápido Fácil E com abate Cento na Dica Monstra Galera Super dica Essa galera Então Se você não tem dinheiro Não tem uma moto Que corre Pode comprar uma Abate 15 mil Você vai conseguir ganhar 100 Lembrando que esse desafio Aparece uma vez por semana Você consegue fazer ele Uma vez por semana Tá bom Então uma vez nesse local Outra vez em outra Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero vocês no próximo episódio Grande abraço Fiquem com Deus E até mais